Os bombeiros de Goiás fizeram uma cerimônia em homenagem ao Dia Nacional dos Bombeiros. Foram feitas entregas de viaturas de combate a incêndio, de resgate e salvamento e equipamentos. Um desfile com os novos integrantes da corporação foi o ponto alto da noite no batalhão localizado no Jardim Goiás. O jornalismo da TV Serra Dourada foi prestigiado pela corporação. O jornalista e produtor executivo Jairo Menezes recebeu a maior honraria dos bombeiros de Goiás. A medalha Dom Pedro II na categoria Comendador.